A carreira de cientistas de dados está em alta e ainda há muito espaço para novos profissionais. O portal Convergência Digital está com um especial sobre o tema, com diversas matérias e entrevistas para explorar um pouco mais deste universo. Sediada em São Francisco, nos Estados Unidos, a Fligo conta com um time de cientistas de dados que já criou cerca de 4 mil algoritmos. Para falar um pouco mais sobre isso e também sobre a carreira desse profissional, eu entrevisto o Leandro Ferrado, cientista de dados da Fligo. Seja bem-vindo, Leandro. Beleza, prazer, Roberta. Então, para começar, eu sou argentino, eu nasci em Santa Fé, estou morando em Cúrdova faz 5 anos aqui na Argentina. Me mudei pelo trabalho para poder começar a minha carreira em data science. Como que você começou e como você escolheu essa carreira de cientista de dados? Eu não sei se aí na Argentina já tem cursos específicos sobre, para ser, para formar cientistas de dados. Aqui no Brasil isso começou, mas é algo ainda recente. Então, os cientistas de dados que trabalham com isso há mais tempo, eles vêm de outras carreiras e foram agregando formações. Como que isso funciona aí na Argentina? Como que foi a sua carreira? Beleza, sim. No meu caso, eu estudei na Universidade do Litoral, o UNL, a carreira de Engenharia Informática. Infelizmente, nessa carreira, temos muito conteúdo relacionado à inteligência artificial e as bases necessárias em matemática, estatística e também na programação para isso. Por isso, eu fiquei muito interessado, muito entusiasmado com trabalhar nisso e pesquisei e pude aprender o que precisava, pelo menos para ter o meu primeiro trabalho de cientistas de dados em Cúrdova. Aí, decidi continuar a minha vida em outra cidade para seguir essa paixão. Nesse momento, não tínhamos carreiras de data science, quando eu comecei com ciência de dados. Só tinha o conteúdo da universidade e alguns cursos online. Agora, já existem carreiras de ciência de dados. Na Argentina, pelo menos, em Cúrdova, tem, por exemplo, uma carreira corta que fiz na Universidade Nacional de Cúrdova, de seis, oito meses, e também tem carreiras à distância, semacâmica, digital house, e também, por exemplo, faz pouco lançar uma licenciatura, uma carreira de grado em ciência de dados na UBA, de Buenos Aires, uma universidade importante. Então, agora tem muito mais formação disponível para isso, e acho que o maior valor disso é ter a oportunidade de aprender de pessoas com experiência, com expertise nisso, e também com companheiros de diferentes trabalhos. Então, agora tem muito mais oportunidades do que quando eu comecei. Quando que você começou? Eu comecei faz cinco, seis anos. É uma carreira que agora a gente começa. O que você acha que, na sua opinião, forma um cientista de dados? Eu tenho escutado muito de alguém que seja multidisciplinar, que conheça de negócio, que conheça de tecnologia. Qual que é, na sua visão, esse papel, o que é fundamental esse profissional ter? E, para começar, acho que, por exemplo, o primeiro interesse numa pessoa, data science, é o machine learning. Criar modelos que podem fazer previsões do clima, por exemplo, ou classificação de cachorros, imagens. Você começa com esses algoritmos preditivos, mas depois o interesse é mais abarcativo, até resolver problemas reais ou mais complexos. E aí, o entendimento do domínio, o negócio, se torna mais importante. Não é só predisir algo, mas resolver um problema complexo. Nesse caso, acho que a formação é muito importante e não tem que esperar a oportunidade do trabalho, do estúdio para conhecer uma tecnologia. Você tem que, por exemplo, criar projetos pessoais, open source, por exemplo, se é possível, para aprender isso e estar preparado para um trabalho, num projeto real. Por exemplo, eu, neste momento, estou aprendendo muito de Contextual Bandits, que é uma tecnologia para Decision Science. Então, tenho um projeto pessoal para isso, para aprender da metodologia, também programando, neste caso, em Júlia, que é outro linguagem bastante novo, para aprender isso e estar preparado para um caso real. Acho que isso é muito importante para preparar-se. Tem alguma tecnologia, alguma linguagem que esteja em alta agora, que os profissionais precisam atender? Ou cada um vai fazendo a sua linha e buscando o que tem mais afinidade? Sim. Neste momento, acho que a linguagem mais importante em ciência de dados é Python. Tem muitas tecnologias baseadas no Python, então tem todo o ecossistema necessário para começar um projeto. Por exemplo, Pandas, Sparkly para o processamento de dados, tem Maclulip, Plotly para a visualização, tem Jupyter Novo para fazer o análise, tem muito nisso. Mas também acho, pelo menos, que não tem que ter medo de investir em tecnologias emergentes. Por exemplo, eu agora estou investindo em Júlia, que é outra linguagem que promete muito. Então, isso de sair da zona de conforto, de provar, porque a tecnologia está mudando todo o tempo. Então, provar e trazer novas tecnologias e ferramentas dão valor para uma empresa, para um trabalho. É importante tentar isso. Uma coisa que eu escutei bastante também é a separação entre o engenheiro de dados e os cientistas de dados. Isso vocês observam também? Ou numa empresa menor, esse cientista acaba fazendo tudo? E qual a importância desses dois profissionais? Como cada um age nesse tratamento do dado? Sim. No meu caso, eu acho que o engenheiro de dados tem que preparar tudo para que todos os dados estejam disponíveis, acessíveis e prontos para o análise. Tem que ter tudo para parar, optimizar a infraestrutura disponível para que o análise e o processamento fique bem. Depois tem o data scientist que toma essa informação para fazer o análise e criar as soluções, os modelos preventivos. Essa interação é muito importante. Depois tem outros roles, como o DevOps, os developers para fazer a infraestrutura necessária para criar uma solução. Mas esses roles, pelo menos, é preparar os dados e fazer algo, análises, analíticas com esses dados nestes dois roles. E falando um pouquinho da Fligo, aqui na abertura eu falei dos algoritmos. Como que é o trabalho? Quantos cientistas de dados tem? Como que é a equipe? Como que vocês se dividem nisso para fazer essa criação? Eu queria que você contasse um pouquinho dessa experiência de trabalho, do dia a dia dos cientistas de dados. Sim. A ideia em geral é, quando começa o projeto, temos dois ou três meses para começar o projeto como cliente e mostrar resultados. Então, alocamos um time de data scientists e data engineers para isso e temos um processo para desenvolver esse projeto nesse tempo. Começamos com o entendimento do negócio, contexto e definição do enfoque para criar a solução. Depois, o data engineering, a preparação desses dados para a solução e depois temos o modelagem e a validação dessa solução num cenário real. Então, com esse processo mais, que temos o nosso framework que está preparado, já tem casos já preparados para isso, podemos ajustar essas soluções em pouco tempo e criar novas soluções. É importante ter esse processo, tudo alinhado nisso e ter as ferramentas já prontas para poder iterar em pouco tempo. E é uma pessoa que faz ou vocês têm uma divisão no time, assim? Então, quando um cientista de dados vai entrar numa companhia, o que ele espera? Então, ele vai ficar responsável por uma determinada área ou vocês conseguem trabalhar em áreas multidisciplinares? Sim, das responsabilidades, dependendo do rol, mas o project manager é o que organiza ou gerencia todo o projeto, as tarefas em geral, dependendo do processo. Depois, o cientista de dados é responsável por criar a solução analítica e precisa do trabalho do data engineer para ter tudo preparado, para trabalhar confortável com isso. Temos esse processo que diz qual é a responsabilidade de cada um desses roles em cada momento do projeto. Mas, em geral, é um pouco isso, a preparação de dados, a criação de outros modelos e a gerência do projeto para aplicar tudo em dois, três meses, pelo menos para abrir o CID. Depois, temos a parte da licença, que é a criação de novas features, ajustes e tudo isso. E qual a importância dos cientistas de dados conhecerem o mercado, a empresa e o setor de atuação? Isso você acaba, você acha que é um impeditivo ou é um diferencial para esse profissional? Sim, é por isso importante a diferença entre fazer data science e o machine learning. O machine learning, você só trabalha com os dados que chegam e tem que ter o melhor modelo para esses dados. Mas, num cenário real, você tem que preparar tudo, tem que controlar a qualidade dos dados, entender o contexto do negócio nesses dados, encontrar inconsistências ou problemas e gerenciar isso. Então, tem que entender tudo o que se precisa para poder criar uma solução que faça sentido para esse objetivo. Por isso, é muito importante ter tempo para tarefas como limpeza de dados, avaliação dos contextos de negócio, porque depois vai ser um risco muito alto em problemas de qualidade de dados, que é muito frequente. Eu falei disso num evento no ano passado, a Pai Data, na Argentina, que falava sobre o dilema 80-20, que em projetos de data science é muito menor o tempo destinado a fazer analíticas que nutram as coisas. O maior esforço é destinado a coisas como entender o contexto de negócios, coletar, processar as fases de dados, a qualidade de dados. Então, tem muitas tarefas que não é criar o modelo, mas tudo o que precisa para poder chegar a esse momento. Legal. A gente está caminhando para o fim da entrevista. Eu queria que você, se pudesse, compartilhar uma dica, uma recomendação para o profissional que esteja querendo ingressar nessa carreira ou que esteja querendo mudar de carreira e já vem da área de tecnologia, mas para ingressar no cientista de dados. Qual que é a sua dica? Sim, acho que o que eu falei sobre não esperar ter um momento para aprender uma nova tecnologia ou técnica, tem que criar projetos pessoais, isso de ter, por exemplo, projetos em GitHub, open source, faz com que você possa aprender realmente alguma coisa e depois usar isso no trabalho, atrair o trabalho com isso. A idade, por exemplo, também no meu caso, acho que a idade é seu número. Felizmente, no meu trabalho, eu trabalho no mesmo equipo com pessoas de 40 anos e de 22 anos, no mesmo equipo, não há diferença de trato, então não tem que ter medo disso. E pelo menos para um perfil júnior, acho que o mais valioso é trazer novas tecnologias e ferramentas. E se você tem um cavalo de batalha, no meu caso foi a participar quando eu comecei, você já tem uma vantagem para começar nessa carreira. Então, investir nisso é importante.